Olá pessoal, um tempo atrás, no auge da crise da Milk e tal, desabou e tudo mais, eu gravei um vídeo chamado Milk, vamos parar de palhaçada, onde eu dizia que, em primeiro lugar, as pessoas têm que dizer eu errei, independente de qualquer coisa que esteja errado com a ação e tudo, em primeiro lugar é dizer eu errei e assumi seus erros, mas como a gente viu, as pessoas preferem procurar culpados ao invés de assumir seus erros. E aí vão para a delegacia de polícia, compram a ação, ninguém obriga a comprar a ação, termina em fazer denúncia na polícia ou na Polícia Federal ou na CVM, fizeram passeata e termina sempre colocando a culpa nos outros dos seus próprios erros. E não vai para o único lugar que deveria ir, que é o espelho, onde está o seu único e verdadeiro inimigo na bolsa. E, pior ainda, começa a entrar na história do empate, do recuperar prejuízo, que é um buraco imenso, sem fundo, um buraco que só aumenta e que termina explodindo. E aí, eu achando, na ilusão que a maioria tinha aprendido, vem o Banco Cruzeiro do Sul. E o que acontece com o Banco Cruzeiro do Sul? Intervenção do Banco Central. Olha o que acontece com a ação. A ação vai de 12 a 1,20 em alguns dias. O que acontece? A sardinhada fica eufórica, a manada fica eufórica, porque a manada não pode ver uma ação desabafo, que já acha que vai ficar rico fácil. Saem todos os jornais que há intervenção do Banco Central no Banco Cruzeiro do Sul. Está um banco sob intervenção. Saiu na televisão. Saiu até no rádio. Na internet, em qualquer lugar, está escrito. Todo mundo sabe que o Banco Cruzeiro do Sul está sob intervenção do Banco Central. Mas a sardinhada está eufórica, porque não pode ver nada desabafo ali, quebrar, que acha que vai ficar rico fácil numa coisa completamente paranoica. Aí o Baxter pega e fala, pessoal, não é bem assim. Vamos com calma. Está sob intervenção. Houve fraude. Está devendo mais do que o patrimônio e tudo mais. Mas a galera fala, que isso, Baxter, eu estou tranquilo. Eu estou ficando rico, está subindo. Vai dobrar, vai não sei o que, não sei o que lá. Aí o Baxter chama o predador para ajudar ele. O predador fala, pessoal, cemitério do malandro. Oh, sobre intervenção. E o Baxter fala, isso é canto de sereia. Olha esse gráfico, desaboa e tal. Isso é mais um canto de sereia. Mas essa, vou ficar rico fácil. A sardeada fala para o Baxter, eu comprei com o Zelo do Sul, não sei o que. E pá e tal, vou ficar rico fácil. Aí o Baxter fala, tá bom, pessoal. Então, fazer o quê? Estou te avisando e tal. E aí começa a subir. A ação começa a subir. E aí é um problema danado. Sobe 20%, 30%. Aí vem a fase de arrogância. Manda o Baxter, cala a boca. Você é invejoso, eu vou ficar rico. Você está com inveja. E você fica nessas coisas de buy and hold, não sei o que. Eu vou ficar rico, eu sou esperto, eu sou malandro. O banco vai ser comprado por isso, por aquilo, por aquilo outro. Até pela Apple vai ser comprado. Eu vou ficar rico fácil. E Banco Cruzeiro do Sul é fechado. Fechado. Acabou. Olha o que acontece. Não tem mais negociação. Ah, teve essa alta, não interessa essa alta. Não tem mais negociação. Fechado. Sua ação provavelmente não vale mais nada. Aí o Baxter fica tranquilo. Bom, teve a Mil, que já teve outras. O pessoal aprendeu. Dessa vez eles vão assumir seus erros. Dessa vez eles vão dizer, eu errei. Mas aí o que acontece? A repetição de tudo novamente, de novo, mais uma vez. A culpa é dos outros. Vou denunciar na polícia. Vou na Polícia Federal. Vou na CVM. E vamos fazer passeata. Até achando que a passeata ia estar mais cheia. Porque pode juntar a passeata da Mil com a passeata da Cruzeiro do Sul. Mas aí quando chegaram lá, descobriram que eram as mesmas pessoas. Então ficou uma passeata com o mesmo número de pessoas. Só tinha mais cartaz. Porque descobriram que os mesmos da Mil que eram da Cruzeiro do Sul. Talvez um tenha aprendido. Não sei. Espero. Estou trabalhando aqui para isso. Então espero que mais de um tenha aprendido. E novamente foi ele. É culpa dele. E não vai olhar no espelho onde está seu único e verdadeiro inimigo na Bolsa. Por quê? Vai de novo para o buraco. Vou recuperar. Vou empatar. Vou não sei o quê. Dessa vez não tem como esperar empatar. Porque quebrou. Acabou. Mas sei lá. Vai arrumar outro jeito de recuperar perjuízo. E o buraco só aumenta e explode novamente. E tudo se repete novamente mais uma vez de novo. E aí a única pergunta que fica é. Aonde que esse pessoal vai se enganar de novo? Qual é o buraco que eles vão se meter? Qual é a mica-aiada que eles vão arrumar para novamente de novo fazer a mesma coisa? Porque não aprendem a falar e eu errei. Se não aprender a falar e eu errei, é melhor sair da Bolsa. Porque sem isso, você não vai a lugar nenhum, não vai evoluir e vai continuar cometendo os mesmos erros. Coloque a culpa em quem quiser. O erro é seu. Por quê? Você apertou o botão. O que eu saiba foi você que apertou o botão. Ninguém te obrigou a apertar o botão. Ninguém te prendeu no computador e obrigou a apertar o botão. Então, não vale o seguinte. Quando você ganha, você é o novo Warren Buffett. Ah, eu sou fera. Esse basta é um otário. Não sei o quê. Vamos ficar rico. Faz 5% ao mês. 10% ao mês. 20% ao mês. E quando você erra, a culpa é do outro. Aí não vale. Não pode isso, Arnaldo. Não pode. Então, se você quando era criança era o dono da bola que acabava com o jogo, tudo bem. Naquela época podia funcionar. Mas na bolsa não funciona. Você vai pagar a conta. Não tem essa. Você vai pagar por todos os seus erros. Invente o que você quiser. Você vai pagar por todos os seus erros até aprender a dizer eu errei. assumir seus erros, assumir a responsabilidade. E aí é o que eu sempre digo. Não sabe brincar, não desce para o play. Bolsa é coisa séria. Bolsa é coisa de adulto. Tem que assumir a responsabilidade pelos seus atos. Esse foi mais um vídeo do Baster.com. O melhor amigo do investidor. E por mais que você fique com raiva de noite, quando a luz estiver apagada, você não tiver a quem enganar, pensa um pouco em assumir seus erros, evoluir e melhorar e daqui para frente, quando eu estiver gravando o terceiro vídeo, já foi da Milk, do Cruzeiro do Sul, quando eu estiver gravando o próximo, daqui a uns meses, que você não faça parte dele. É isso aí. Um abraço a todos. Obrigado.